Olá galera, eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos recordes do Guinness Book completamente ridículo Guinness Book é um livro de recordes, é um livro lançado em 1955 na Europa, alguma coisa assim, não sei Só sei que o livro foi inventado e todo mundo começou a fazer uns bagulho muito louco do Guinness, mano, tipo isso aqui, ó Em julho de 2015, quatro alemãs entraram para o livro dos recordes ao se enfiarem numa touca de natação Simultaneamente, a touca se rasgou, mas os quatro ficaram dentro da borda, mano, como assim, velho? Como assim, que doideira é essa, porra? Ah, eu e meus amigos, a gente vai entrar em uma touca, nós vamos entrar pro Guinness do cu do recorde Ah, não entendo, cara da loucura, você se põe louca, velho Ó, malavalíssimo, malavalíssimo com você, mano, esse cara é muito louco O que? O eslovaco, Mila Rotskopf, quebrou seu próprio recorde de malabarismo com o Motocerras em julho de 2009 Girando 62 vezes três máquinas ligadas sem deixar cair uma Sua marca anterior era 35 voltas e ele fez 36, e ele fez 66, mano Cara, velho louco, é um velho louco, mano Não tenho o que fazer, aposentado? Aposentado não tenho o que fazer? É assim, ah, vou inventar as coisas Vou fazer malavalíssimo com serra elétrica mesmo, foda-se Aí cai, arranca o braço e morra ué na casa, todo mundo gritando, os filhos correndo, ah Ou o outro, mano, ou o outro É o Mori, enfiou 400 canudos na boca 400, mano, põe a rola na boca, caralho Põe 400 a rola na boca pra ver se 400 canudos, mas é muito idiota Ó a outra, ah, foi daí que veio a Nutella, certeza O, ah, Charlotte Lee, dos Estados Unidos, ah, Lee é do Japão, porra Mas enfim, ah, entrou para o livro dos recordes em 2001, em 2011, com sua coleção de 5.631 patinhos de borracha A coleção, a coleção tá desgramada, ó 5.000 patinhos de borracha pra pôr no cu na banheira, é muita loucura Aí tá, porra, o cara é um ninja Por quanto tempo você consegue ficar de cabeça para baixo, apoiado nas mãos? Mano, não consigo nem andar direito, não sei nem correr, imagina ficar apoiado com a mão O chinês White, White's Basso, ficou 19 minutos e 23 segundos mais apoiado Caralho, caraca, maluco, o maluco é um ninja Ficou assim, ó, no pré, assim, apoiado, assim, ó Não consigo nem correr, mano Ó o outro, o outro Por falarem em distância, o ciclista francês Luke, sei lá o nome dessa porra, seria muito difícil Pedalou 702 metros embaixo d'água Ah, chico, não entendi, não entendi mesmo, minha Que horror, que horror Bota aqui o seu pezinho para tentar igualar a marca de Moses Lama, nos Estados Unidos em março de 2011 Ele abriu um ângulo de 160 graus com os pés Praticamente o curupira para o que leva na cabeça Não tem o que fazer, olha isso A brasileira, a peste, é brasileira, mano Elaine Davidson entrou para o Guinness em 2003 como a mulher com mais pierces no mundo Em 2006 ela quebrou o próprio recorde Chegando a ter 4.225 pendurados pelo corpo Mano, eu não ia pegar uma porra dessa Eu não ia pegar, eu não ia nem fudir, eu ia quebrar ela Andrew Stone, um artista de Las Vegas, Estados Unidos Enfiou uma mola de metal de 3,63 metros pelo nariz E atirou, caralho, atirou pela boca Foi para o Guinness Caralho, 2012, mano Ele colocou a mola no nariz, saiu pela boca Caraca, velho, esse maluco precisava entrar no Guinness, hein Vai tomar banho, mano, colou com a outra Olha o tamanho da cintura, tá miserável Chegou que ela precisava engordar um pouco para ser chamada de cintura de pilão Com apenas 38 centímetros de diâmetro Ele é a dona da cintura mais fina do mundo Mulheres, mulher louca Olha isso, puta que pariu, velho Ela é louca, ela é louca mesmo E isso aqui, ó Puta, é da hora, hein O americano, o Underridge, derrubou 23 latinhas de bebida em 3 minutos Em 3 minutos com o seu chicote Em 3, em 3 minutos, mano Ele chicotou 23 latinhas, caralho Vou parar o vídeo por aqui Porque é muita, muita coisa para a minha cabeça, sério Posta, manda para o seu amigo, por favor Manda para o seu amigo e fala Olha que bagulho muito louco E os guiles, olha o bagulho dos guiles É muito fota, velho Falou